Bem-vindo ali ao Expresso do Sul. Em seguida, dois Expresso do Sul. O primeiro vai iniciar do Rio de Janeiro para São Paulo. E o de lá está chegando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí, galera, não é não. É de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, a serviço da cometa. O Rio de Janeiro para a Macaé. O Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Sampaio, Via Guarulhos. Avia Wannin. Avia Wannin. A ida, quatro horas de arcozelo, para o Rio de Janeiro. O último cometa de Campinas para o Rio de Janeiro. Valeu, amigão. Bom dia. 17.313. Passo de Petrópolis para Castelo, via Rodoviária Novo Rio. O Rio das Ostras para o Rio de Janeiro e a Niterói. O Rio de Janeiro queria suicidar, galera. Sampaio. Rio de Janeiro, para Juiz de Fora. Via São Terezópolis, do Rio de Janeiro, para Terezópolis, chegando para dar embarque. O Rio de Janeiro, para Juiz de Fora. O Rio de Janeiro, não deu para identificar a linha. Pessoalmente, deve ser São João Necobuceno, né? Onde que esse carro está na linha, porque isso aí é São João Necobuceno. O Rio de Janeiro para São João Necobuceno. Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. E essa... E Cabo Frio para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vem chegando bem, galera Quase bateu ali, ó No carro preto ali, ó Fazer dor de merda aí, ó Fazer dor de merda Vai ver, meu parceiro? Quase bateu no carro preto ali Pô, o cara é fazer dor de merda Saída do Rio de Janeiro Para governador Baladares Quase colidiu ali, ó Rio Doce do Rio de Janeiro Para governador Baladares Mil e um Rio de Janeiro Para São José do Calçado Via Campos E em seguida Bem útil Útil Calma, papai De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro Mil e um De Saquarema para o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Outro meio Rio de Janeiro, Paranova, Feburgo Via Niterói E bem-vindo 2021 em seguida Do Rio de Janeiro Para a Macaé via Niterói Via Araruama E o outro do Rio de Janeiro Para a Raial do Cabo Via Niterói Via Araruama 2001 em seguida 2001 em seguida Na Rodoviária Novo Rio Águia Branca De Areal Para o Rio de Janeiro Águia Branca Vila Minha da Macaé Minun de Macaé Para o Rio de Janeiro Para o Rio Janeiro Via Niterói Minun de Macaé Cidade do Aço, do Rio de Janeiro, para Resende. Águia Branca, do Rio de Janeiro, para Vitória. Rio de Janeiro, para Búzios, via Niterói, 1001. Vamos ver se está para analisar a linha do Rio de Janeiro, não deu para identificar a linha, ou seja, a linha não identificada. E aqui vem vindo um pontijo de São Mateus para o Rio de Janeiro. Caminhão galera, Uberlândia para o Rio de Janeiro. Bom dia, Mestre. Caminhão, Uberlândia para o Rio de Janeiro. 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 Caminhão, Uberlândia para o Rio de Janeiro.